Fala galerinha, hoje eu estou aqui para ensinar a vocês como achar a letra R na tela de carregamento curta do Fortnite, beleza? Um grande abraço para vocês, curte o vídeo aí, deixe seu comentário e compartilhe. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Legendas por Quintena Coisa Legendas por Quintena Coisa